A Vassilene se mudou para Goiânia há duas semanas, veio de Cocalzinho, interior de Goiás, e se assustou com o preço do aluguel de uma casa pequena aqui. Eu pagava R$ 400,00 que eu estou pagando R$ 1.300,00. Foi um susto. Um susto. Goiânia foi a capital brasileira que teve a maior alta no preço do aluguel. Subiu 35% nos últimos 12 meses. O bairro que teve o maior reajuste foi o Setor Sul. Uma alta de 95%. O Setor Oeste teve alta de 55% e o Jardim América de 38%. A pesquisa foi feita pela FIPZAP em 25 cidades do Brasil, baseada no preço médio de locação anunciado na internet. Esse dono de imobiliária diz que o reajuste pode até se aplicar a imóveis que são ofertados para uma nova locação, mas não para imóveis já ocupados. Na realidade, não é um reajuste. É uma valorização daqueles imóveis que entraram agora para o mercado, disponíveis para uma nova locação. A pesquisa mostrou ainda que a capital teve a maior rentabilidade para quem aluga, com alta de 5,79%. O Benjamim confirma que é grande a procura. O mercado nosso hoje, infelizmente, ele vive uma carência de imóveis para alugar. Tendo em vista que o imóvel estando em perfeitas condições, estando no preço realmente de mercado, a gente não tem dificuldade de alugar ele. Mas acontece que a gente não está encontrando com facilidade esse tipo de imóvel. Obrigado. Obrigado.